O Curta Pernambuco desta semana exibe duas animações. Igaraçu. Em Igaraçu, fica difícil saber onde terminam as histórias e começam as lendas. E Cotidiano, ambas dirigidas por Lula Gonzaga. O Curta vai ao ar neste domingo, 9 da noite, com horário alternativo, segunda, 8 e meia da noite, pela TVU, nossa TV pública. O Curta vai ao ar neste domingo, 10 da noite, com horário alternativo,